Vem, larga a lenha, ronjão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã Vem, larga a lenha, ronjão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã Vem, larga a lenha. Vem, larga a lenha. Vem, larga a lenha, ronjão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã Vem, larga a lenha, ronjão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã Vem, larga a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã Aplausos 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 Aplausos